Olá, hoje nós vamos falar sobre o lítio, um estabilizador do humor. Mas vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Curta esse vídeo e inscreva-se! Voltando ao nosso tema de hoje, o lítio é prescrito para mania e depressão no transtorno do humor bipolar. Além disso, ainda pode ser utilizado na depressão bipolar, na depressão maior, na dor de cabeça vascular e também em casos de neutropenia. Entre os seus sintomas-alvo principais, podemos destacar o humor instável e a mania. O lítio geralmente tem seu início de ação em uma a três semanas de uso, mas ele pode precisar de várias semanas para seus benefícios máximos. O objetivo do tratamento é a remissão completa dos sintomas e, quando funciona bem, deve ser utilizado por tempo indeterminado, enquanto mantiver esse perfil de resposta. Em caso de resposta parcial ou ausência de resultados, o médico poderá trocar ou potencializar com outros fármacos. Além disso, será recomendada a psicoterapia. Uma investigação poderá descobrir se o paciente aderiu de fato ao uso do medicamento e, em caso positivo, pode ser necessária até mesmo a revisão do diagnóstico. Ele não deve ser utilizado por pessoas com doenças graves renais ou cardiovasculares, pessoas em estado de desidratação grave ou com depressão de sódio e, naturalmente, se for alérgico ao lítio. Entre suas vantagens, cabe destacar os benefícios para pacientes com mania eufórica, com depressão resistente, o fato de que ele reduz o risco de suicídio e também que ele funciona muito bem em diversas combinações com outros fármacos. Entre as suas desvantagens, podemos citar pessoas com mania disfórica, com mania mista ou na fase depressiva do transtorno do humor bipolar e também aquelas pessoas que temem ganho de peso, sedação ou efeitos gastrointestinais em seu tratamento. Além disso, é importante destacar que o uso do lítio requer monitoramento frequente por exame de sangue. Entre seus efeitos colaterais, podemos destacar acne, aumento do apetite e ganho de peso, boca seca, edema, memória prejudicada, náuseas, tremores finos, sede, gosto metálico, entre outros. A sua segurança não está estabelecida para uso em crianças e adolescentes menores de 12 anos de idade. Se necessário, o uso será feito com muita cautela e monitoramento. Cabe destacar aqui que esse grupo é muito mais sensível aos efeitos colaterais do lítio. Na gestação e amamentação, ele não é recomendado, pois pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Se necessário, deve ser realizado um monitoramento rigoroso. O ideal é escolher outras opções farmacológicas caso a mãe pretenda amamentar no peito. Em idosos, toda atenção é necessária. As doses devem ser mais baixas. Cabe destacar ainda que eles são mais sensíveis aos efeitos colaterais e que em alguns casos pode até mesmo ocorrer neurotoxicidade. Você usa ou conhece alguém que usa o lítio? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para que você possa ser notificado dos nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau!